He wants my loby doby, he needs my kiss, kiss, kiss Quando me vê de nave, não me chame, please, please, please Eu vou descer mais tarde, as gata tá suave E é só Ciroc e Nagi, dá tudo a vontade Tô de segunda a segunda, prevalecendo o nosso tempo, um dia crescer Minha mente vira tudo nesse tempo, muda todos os invejos, tão louco pra ver Peso na balança enquanto essas mina dança, sei que tão muito louco Cola, cola, pode crer, vida muito louca, vários do meu lado Vem aqui e cola, mas vem pra se envolver Call me, faça o transposso, tô clean, minha vida só Do it, de Louis Vuitton, os kids, os kids Call me, faça o transposso, tô clean, minha vida só Do it, de Louis Vuitton, os kids, os kids He wants my loby doby, he needs my kiss, kiss, kiss Quando me vê de nave, não me chame, please, please, please Eu vou descer mais tarde, as gata tá suave E é só Ciroc e Nagi, dá tudo a vontade Os olhos enxergam aquilo que às vezes não quero nem ver Garantido espaço, soma lado na humildade sem desmerecer Fechamento certo, o par que foi dado Sabe aquela cartola que se tira e ninguém vê Problemático sim, desfirtuado na esquina Machiavelico, Prospery, Skirt Quebrada vencendo, Deus nos guiando, fazendo cash Sem mimimi, flame, me pede delícia Minha negra que eu gosto assim Bem trajada de Louis Vuitton Posicionada pra renta, gosta do faz me rir Mas tá avançado, subindo os palcos Voando alto, só os de verdade que tão do meu lado Subindo degrau pro degrau Superando a meta, vou de poste no rasante Quem não me via legal, hoje vem forte o fuma na do Skank Faço a minha joga, o escalador que não queria meu bem Subo no palco, animo geral e no final só conto as de cem Quero do boldo, me traje novo Toda pelada na minha revoada Não chuta o balde a lei do retorno Quero do boldo, me traje novo Toda pelada na minha revoada Não chuta o balde a lei do retorno O que interessa é a minha palavra O que eu falo vai ter que ser Única coisa que eu tenho Menina vadia tem que sofrer Tudo que eu gosto é puro, puro diamante Kit fascinante, novinha purinha Me achando interessante Fazendo loucura comigo enquanto no volante Sai pra lá Meu apetite é grande Um, dois, três, quatro Perdi a conta, só me deixe o restante Na frente do pai e da mãe Só beijinho pra não pegar mal Mas em quatro paredes E a tapa na bunda é a mina quebrar O maluqueiro desde infância Tem a cara bonitinha Mas mantém a distância Mantenha a distância Maluqueiro desde infância Tem a cara bonitinha Mas mantém a distância Que eu adoro sem juiz Só entende violência E a cara bonitinha E a cara bonitinha Olá mais E a cara bonitinha